A escala de Sol maior tem uns sustenidos. Então, seguimos a mesma sequência de Tom, Tom, Semitom, Tom, 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 Semitom. Sol, Lá, três teclas, Tom. Lá, no Si, três teclas, Tom. Cinco, Dó, duas teclas, Semitom. Dó, Ré, Tom, Ré, Mi, Tom. Agora, temos que colocar o Fá sustenido para dar três teclas. Mi, Tom, Semitom. Então, escala de Sol maior. Arpejo. Mãe de Sol maior. Mãe de Sol maior. Amém.